Quer se hospedar no resort All Inclusive? Isso mesmo, 24 horas comendo e bebendo pelo melhor preço do Brasil? Então fica aqui! Hey galerinha viajante! Hoje aqui no Eu Quero Conhecer vou mostrar pra vocês um resort que vocês vão ficar igual eu fiquei de boca aberta. Gente, é o melhor preço que eu já vi, sério mesmo, tá muito, muito barato e não é promoção não, é o preço deles mesmo. E hoje eu vou apresentar pra vocês o resort que eu encontrei por um preço maravilhoso e o resort todo assim em si é incrível. Se você achar um resort mais barato que esse cara me manda, porque deve ser quase de graça, porque o valor desse resort tá surreal. O resort que eu tô falando é o Vila do Mar e ele fica em Natal. Natal já é maravilhoso por si só, né gente? Então agora imagina você se hospedar num resort incrível por um preço babadeiro. Vou começar aqui falando das vantagens desse resort, olha, são muitas, hein? Então presta atenção que eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês. O resort oferece alguns passeios gratuitos, tá? Mas que precisam ser agendados. No sábado eles te levam pra praia de Genipabu e no domingo eles te levam pra praia de Pipa. Você não paga nada mais por isso, você só tem que reservar lá junto com o resort. Mas se você não for, você paga uma multa de 50 reais por pessoa. As quartas-feiras, às 15 horas, também tem passeio pra conhecer uma cervejaria. Também na faixa você não paga nada, você vai lá e faz uma degustação. O resort eles tentam ter uma pegada assim mais eco-sustentável, então eles tentam trazer alguns materiais reutilizáveis, eles tentam comprar de fornecedores locais, inclusive eles dão um copo pra cada hóspede, um copo personalizado, pra que o hóspede possa usar sempre aquele copo e não ficar usando tanto coisas descartáveis. O resort também oferece um ensaio fotográfico e uma foto de brinde. Aí as outras não tá falando, mas acho que aí você tem que pagar. E uma coisa que eu gosto muito e lá tem de sobra é piscina. Sim, o resort tem quatro piscinas maravilhosas. Tem piscina com borda infinita, piscina pra esporte. Nossa, tem piscina assim pra você escolher e eu amei isso. Eu amo uma piscina. Também tem quadro de areia, espaço kids e uma área de jogos pra jogar dominó, dama, xadrez, pra entreter os hóspedes. Eles também tem um local que eles chamam de gramado, onde tem várias espreguiçadeiras pra você ficar lá bem relaxadão. Um ponto muito importante também, tem estacionamento. Porque, né, dependendo aí de onde você vai, às vezes você vai alugar um carro, você vai de carro, então tem estacionamento incluso. E eu sei que vocês estão se perguntando, e pra comer e beber, né, Carol? É um incluso, então quer dizer que vai ter tudo aí, comidas 24 horas, o que que tem? Gente, tem mais de 80 tipos de comida, mais de 80 variedades no buffet. E aí, eu não sei se você que tá aí vendo esse vídeo já foi num resort, mas geralmente eles têm várias áreas que servem a comida, né, e eles separam alguns horários, por exemplo, das 6 às 10 ao café da manhã, aí depois eles servem petisco em outro lugar, tem o horário dos almoços, então aí tem pizzas também, hum, delícia, rodízio de pizza todo dia. E aí eles têm bastante variedades, tem doces espalhados, tem sorvete, tem açaí, tem muita coisa mesmo. Também tem a parte de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Nas não alcoólicas, tem água com gás, água sem, água tônica, água saborizada, suco, refrigerante, água de coco. Hum, maravilhoso, né? E pra quem gosta de uma bebida alcoólica, tem aqueles coquetéis maravilhosos. Tem aí cachaça, tem whisky, tem chope, lá eles servem chope. Cara, tem muita bebida, o que você quiser, tem lá pra você beber. Claro que eles não garantem marca, tá? Geralmente são marcas mais nacionais, marcas mais populares, mas tá tudo aí incluso, então aproveita. E uma coisa que eu achei super legal, que eles também têm bebidas quentes. O que são essas bebidas quentes? São chá, café, leite e achocolatado. Eu achei super legal ter essa área, né, de bebidas quentes. E apesar de ser muito calor em Natal, né, mas eu achei bem interessante. Eu acho que eu nunca tinha reparado, assim, esse cuidado aí nos outros resorts. Deve ter, deve ter. É eu que nunca tinha reparado mesmo. Carol, que maravilha, quanta coisa tem nesse resort. E como é que eu faço, qual que é o valor, né? Conta pra mim o valor. Se você já gostou desse vídeo até aqui, ó, e você quer saber o valor, tá te ajudando? Já clica no botão de like, se inscreve no canal, hein? O valor, presta atenção, senta. Se você não tiver sentado, senta para tudo o que você está fazendo, porque o valor é surreal. Lembrando que os valores podem mudar, dependendo da data. Esse valor que eu encontrei é para casal, tá? Criança de 0 a 11 anos é free. Então, sim, se você tem uma criança pequena, você ainda pode levar na faixa. E eu achei valores das diárias a partir de... 415 reais. Aham. O casal é mais uma criança de 0 a 11 anos. Gente, é muito barato. Um resort por aí, inclusive eu estou fazendo um outro vídeo para cá, foi até assim que eu achei esse resort aqui. Eu estou fazendo um vídeo dos resorts mais baratos do Brasil. E o mais barato que eu encontrei era 900 e alguma coisa. E já era, tipo assim, um preço bom pelos preços dos resorts. Aí é uma faixa de 1.500 reais, é uma faixa base de diária de resort. E esse resort está por 515. Como eu falei, não é promoção, tá? Claro que tem umas épocas que é um pouquinho, mas nada mais caro, tipo 600, 700 reais. Não sobe muita coisa. E por tudo que oferece, uma ótima localização, resort muito bem avaliado, muito bonito. Eu adorei, gente. Eu achei um custo-benefício excelente. E para mim, esse é o resort mais barato que eu encontrei no Brasil. Vou deixar aqui na descrição o link do resort para você poder fazer a sua reserva e curtir muito aí, aproveitar, desfrutar. Espero muito ter te ajudado. Então, se inscreve aqui no canal para receber sempre vídeos como esse, vídeos de como economizar, de viajar melhor, viajar barato. Obrigada por assistir esse vídeo. Até o final, um beijo e até a próxima.